Resumo da novela, Elas por Elas, capítulo de quarta, de 15 de novembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Elas por Elas, capítulo de quarta-feira, 15 de novembro de 2023. Thaís tenta falar com Pedro sobre sua gravidez. Sérgio convence Helena a se afastar de Jonas. Cris tenta se insinuar para Giovanni. A Ramiz fica frustrado quando Ieda se recusa a ser apresentada, a sua família como sua namorada. Lara decide ficar com o colar que Átila deixou com Casemiro. Tom e discute com Cris. Isis e Giovanni jantam juntos. Adriana comenta com Jonas sobre sua desconfiança de Helena. Thaís conta para Pedro sobre a gravidez. Márcia fala com Eugênia de sua pretensão de se reaproximar de Vicky. Helena pede para falar com Jonas. Natália vai à casa de Carol. Maninha ouve uma conversa de Miriam sobre Sérgio. Helena orienta Roberto a destruir a vida de Jonas. Âg interiou. Eugênia! Obrigado.